Muito bem, gente, vamos examinar as tendências de mercado, visto no dia 6 de maio de 24. Já estamos no meio de maio, daqui a pouquinho também junho e já passou meio ano. Sou professor setor A, coordenador do Laboratório de Finanças da FIA, FIA, Fundação Estuda e Administração, fundação criada pelos professores do Departamento de Administração da FEA USP, onde eu fui professor titular da FEA USP e ainda sou professor titular da FUC-SP. A FEA, na idade, chega uma hora, tem que parar. Bom, eu queria dar uma olhada aqui nos trejuris americanos, ou seja, nos títulos públicos, os títulos do governo americano. A curva de juros está assim, aqui ela está parada, a 5,38, tem os títulos de seis meses, ela cai para 4,82, 4,50, vai praticamente a 4,50 para os títulos de 10 anos, vou dar uma subidinha para 4,57, porque afinal de contas são títulos de 30 anos, está certo? Bom, dá uma olhada nessa questão, a primeira questão é a seguinte, como é que deve ser essa questão dos juros? Vamos pegar o título de 10 anos, tá? O título de 10 anos está pagando 4,51. Então, o primeiro ano ele paga as 4,51, o que der é capitalizado a 4,51, o que der é capitalizado a 4,51, e assim por diante, o tempo todo, a cada ano que passa, é recapitalizado a 4,51. Ou seja, daqui até aqui, ano a ano, paga 4,51. Isso quer dizer, o que a gente chama de taxa spot, a taxa que vem da data que começa até a data do vencimento. Mas veja, se até dois anos está pagando mais, está pagando 5,38, está aqui numa queda aqui, mas está pagando mais que o 4,51, significa que alguém, até a data de 5 anos, ganhou a mais do que quem aplicou em 10 anos. Isso não pode acontecer. No final de 10 anos, todos têm que ter ganho a mesma coisa. Então, isso significa que, embora você esteja ganhando esse valor aqui a mais, quando chegar para cá, você vai ter que ganhar um pouco menos, para compensar exatamente o que você ganhou a mais. O que você ganhou a mais, você vai ter que ganhar a menos, para completar esse ciclo. Ou seja, completar o ciclo e ganhar 4,51. E, fatalmente, para cá, isso daqui ainda vai começar, que vai continuar a cair. De tal forma que é provável que os juros, nos últimos 30 anos, quando for da data 29 à data 30, estejam na faixa de uns 3,80. Essa deve ser a cara da situação. A outra questão que você tem que examinar é a inflação americana. Então, está 3,50. O 3,50 contra 5,38 dá 8. 5 para 3 são 8. E vai 1, dá 1,80. Então, está na faixa de um ganho real, ganho real, ganho real de 1,88. Esse 3,50 de inflação deve começar a cair. Então, ele deve chegar aqui já numa faixa de 1,60. Então, você tem uma previsão de inflação de 2, inflação de 2, 2%, quer dizer que, fatalmente, o título aqui vai estar na faixa de 3,60. Então, você vai ter o título aqui de 3,60, 3,80 aqui no final. E aqui, claro, 2 é o processo de infracionagem como meta, que deve atingir mais ou menos por aqui, os 2%. Está certo? Então, esse é o desenho da economia americana. Ah, está ruim. Está ruim, mas veja, não está tão ruim assim, não é? Eu estou falando de um juros reais na faixa de 1,80, 1,90. Bom, qual é o problema? O problema aqui no Brasil é que os nossos juros reais são muito altos. Eu falei na semana passada a questão do dólar, não é? Chamei a atenção para vocês do dólar, não é? No Brasil, o dólar. O dólar estava, no começo do ano, estava lá no 4,93, 4,95, tal. Aí, vai para outra, chega lá no 5,30. Vai para 5,17. 5,17, bate 5,30. Bom, já está hoje a 5,07. O dólar deve ficar nessa faixa, viu, né? 4,95 a 5,5. Por quê? Porque não há razão para subir o dólar. Primeiro porque nós temos estoque de dólar. Nossa reserva hoje, reserva, deve estar na faixa de US dólares 355 bilhões de dólares. Ou seja, dá para a gente controlar essa posição. A grande dúvida aqui existe hoje, né? Para 2024, 2024, é a questão que nós começamos aqui no Selic com 10,75, 11,75. Estamos caindo, chegamos aqui até o 10,25. E agora, reunião, reunião do Comitê de Política Monetária. Bom, muito bem. Dá uma olhada no seguinte. Essa taxa de juros americano está nessa faixa aqui, com essa curva aqui. E daqui é o IFRI, vamos pegar o que corresponde hoje, vai. Isso aqui é o IFRI americano, tá? A taxa de juros livre de risco dos Estados Unidos. Ou seja, é a taxa que você ganha sem fazer nada. Porque ou você fica com um dólar na mão, ou você fica com um título transmitido no governo. É dizer, o risco é o mesmo, tá? Se fosse uma empresa tipo A, ela estaria com, por exemplo, aqui em vez de pagar R$ 4,57, ela ia pagar R$ 4,51. Aqui ela ia pagar R$ 4,55. Aqui ela ia pagar R$ 4,55. Ela vai pagar sempre um pouquinho a mais. Então, a curva de uma grande empresa, chamada Triple A, ela seria um pouquinho maior que a taxa de juros de risco. Uma Double A, uma Double A, um pouquinho maior. Simplesmente uma empresa Triple A, um pouquinho maior. Aí viria a taxa, a empresa do tipo B, BBB, Triple B. Depois viriam as BBs. Depois viria AB, AC e o que Deus quiser, né? Que é uma taxa terrível. Veja, onde é que está o Brasil? O Brasil está aqui, ó. É o título BB, tá certo? Então, BB, aqui, BB, tá certo? BB, BB, BB por aqui, deve estar pagando de juros a mais do que a taxa básica, da ordem de uns 2,10. Então, R$ 4,56, R$ 6,60. Então, juros do título brasileiro, em dólar, nessa lá fora, serão a parte de R$ 6,60. O que é que saiu na Muntis? Uma Muntis chegou e falou assim, olha, o Brasil estava assim, está todo normal. Agora, nós estamos vendo que o Brasil está positivo. Positivo. Positivo quer dizer o quê? Ele está mais perto do BBB. Então, ele virou o tal de BB+, ele é quase BB+, tá? Então, ele está BB positivo, de BB, caminhando para ser um BB+. O que quer dizer isso? Ele vai pagar uma taxa menor de juros. Então, pode ser que ele, de 6,60, vá para uma casa, não, um BB, que seria da casa, no risco de ir na faixa de 1,90, 1,80, alguma coisa desse tipo. Então, seria uma faixa de uns 6%. Ou seja, o Brasil poderia captar recursos a taxas menores. É isso que se entende. Bom, a Muntis está olhando que o Brasil está melhorando, tá certo? A nossa inflação está, mais ou menos, com a expectativa de inflação de 4%. E aí, está uma discussão. Ah, quanto vai cair do 4,75? Ah, não sei, por causa do ajuste fiscal. Pô, gente, isso daqui tem que pensar como o Estado dos Unidos está pensando. Ele está pagando na faixa de 1,80 e pretende pagar juros reais de 1,60. Nós podemos pagar juros reais, juros reais, no máximo 6% e cair para uma faixa de 4% a 5%. Então, veja, se a perspectiva de que nós começamos com 1,75 e vamos ter 10% no total, porque espera chegar aqui a uma taxa menor, 4% para 10% são mais 6%. Só que tem que chegar a 10%. Para chegar a 10%, vai ter que cair 0,50 e vai ter que chegar aqui até 9%. Que assim compensa, quem começou a pagar, recebendo 1,75 vai receber do mesmo, do mesmo, do mesmo. Da maneira que no total, quem aplicou o tempo todo no tipo de governo, aplicou a 10%. Então, eu espero 0,50 e o juros vai para 10,25. Essa questão de ter que fazer a gestão do juros do ganho real. Então, o máximo ganho real é na faixa de 6% e é isso daqui que nós temos que ter como meta. Se a inflação tem 4%, estou falando em 3,70, 3,80, já vamos botar 4% uma vez, está certo? E partir para o 6%. Então, essa taxa de Selic, ele vai ter reunião amanhã, começa amanhã, terça e quarta, do Clube de Política Monetária, tem que achar um jeito de cair, está bom? Então, eu estou achando que as coisas estão melhorando, de uma forma geral. A questão do ajuste fiscal, os senhores vão ter que ter um processo de arrecadação e atacar numa questão de gastar mal. O Brasil ainda é um país que gasta mal. Então, tem que procurar ver onde se está gastando. E quando eu falo de gastar mal, não estou falando de salário, estou falando dessas coisas todas. Estou falando, é, tem uma cidade aqui, tem uma cidade aqui. Aí tem um rio, o rio passa aqui. Ah, eu vou fazer o dinheiro para fazer a porta, fez a porta. Bom, aí essa cidade aqui faz a estrada. E essa cidade aqui resolve não fazer a estrada, resolve fazer aqui um parque. Um parque. Bom, cara, você não deu continuidade a um plano que pode facilitar a vida de todo mundo. Ou seja, nós não temos, não temos um investimento estruturado. Então, eu dou para o deputado aqui, o deputado faz a estrada. Eu dou para o deputado aqui, o deputado faz o parque. Quer dizer, são formas de você não otimizar o dinheiro que está sendo distribuído. Então, essas coisas aqui são possíveis de serem atacadas e melhorar a gestão. Tá bom? Então, boa semana e começamos lá, hein? Tá bom? Sucesso a todos. E aí, curtiu o vídeo? Então, inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA, lá do Simprovar. Tchau!